O milagre está chegando Enquente encoste em Jerusalém Vai acontecer hoje aqui também Vejo o Senhor mudando a tua história Sinais e maravilhas Ele vai operar Porque Deus é Deus neste lugar Se você quer ser impactado Comece a glorificar Eu vejo aqui descendo a chuva de poder Está caindo, revestido, enchendo o teu ser Estas lágrimas que colam no teu rosto Deus contempla Estão subindo como incenso e é suave para Deus Os teus ouvidos sempre atentos ouvem teus gemidos O teu louvor levanta o Senhor do trono pra te dar vitória Ele já chegou O homem dos milagres está passando Sinta a mão do mestre te batendo Chegou a sua vez Ele já chegou Chegou Fez o teu achado frutuando Aquilo que o teu coração sonhou Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira em teu coração É muito mais rádio Muito bem amados, queridos de Deus Irmãs e irmãos A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Nós não tivemos hoje A transmissão do Pocinho de Jacó Porque caiu um cabo lá de frente à igreja Era o cabo que segurava a internet Caiu com outros cabos Depois No horário da tarde É que vieram consertar Normalizou já Mas Eu estou aqui para fazer O vigésimo quarto dia da campanha E esse vigésimo quarto dia da campanha Ele vai falar sobre os seis passos Para receber sua vitória e seu milagre Para você receber a bênção Porque muitas pessoas participam das campanhas E Não entendem por que que escutam tantos testemunhos E elas mesmas não recebem Então fica aquela Deus, por que? Por que que eu vejo aí o pastor Chico colocando os testemunhos No Pocinho de Jacó Os irmãos contando que receberam milagres tremendos Curas, bênçãos financeiras Restauração de casamento Tanta coisa E eu tenho participado da campanha também E não recebi nada Vamos falar hoje sobre os passos Para dar Uma luz a você Para você saber que Tudo que você vai fazer na vida Tem preços que precisam ser pago E que às vezes nós não temos consciência disso E não pagamos esse preço Não é nem por desleixo Nada não Porque a gente não observa Não abre Não abre os olhos para ver As coisas que estão postas diante de nós Veja bem Para citar um exemplo Para você poder compreender melhor Entender melhor Vou dizer para você assim Você vai trabalhar em uma empresa Você já viu aquelas Aquelas pessoas que trabalham em empresas Que vão de Usa aquele boné Ou capacete Que é obrigatório Usa aquela farda Aquele macacão Né Algumas mulheres Trabalham em cozinhas industriais É preciso vestir a farda da empresa Botar aquela touca na cabeça Para não cair cabelo na comida Eu estou citando isso aqui Só para dizer para você que No mundo espiritual Existem também as coisas Que são Exigidas por Deus Para a gente poder receber Aquilo que a gente está procurando Quando você se dispõe A caminhar com Jesus Cristo A palavra de Deus diz Quem mentia não menta mais Quem roubava não roube mais Quem enganava não engane mais Tem uma série de coisas Você tem que parar de beber Você tem que parar disso Parar daquilo Uma série de coisas Que você vai deixar de fazer Que às vezes você gostava Mas que agora não é preciso mais Isso são passos São coisas que são necessárias Serem feidas Para que a gente tenha A bênção de Deus Para ganharmos aquilo Que estamos Tentando ganhar do Senhor Então hoje eu quero começar Com o primeiro passo E depois vou explicar Os outros cinco passos Amanhã sexta-feira É o encerramento Essa campanha no lugar De 21 dias Passou para 25 Que a gente quis aproveitar O restante da semana Amanhã nós vamos falar Vamos fazer o ato profético E vamos falar Como encerrar uma campanha Como que eu fico Eu diante de Deus No encerramento de uma campanha Como é que eu fico O meu eu interior O meu eu espiritual Como é que fica Vamos falar sobre isso Que é importante Eu quero começar falando Sobre visão espiritual Primeiro passo Você não pode entrar Numa campanha como essa Sem ter uma visão espiritual Jesus Cristo Ele estava na terra Ele era o Deus encarnado Entre nós O Emmanuel O Deus conosco Mas ele tinha consciência Que essa terra Não era o reino dele Ele disse O meu reino não é deste mundo Então a gente pode ver Em Joel no capítulo 2 Versículo 28 A palavra de Deus Dizendo Depois disso Derramarei do meu espírito Sobre todos os povos Os seus filhos E as suas filhas Profetizarão Os velhos terão sonhos E os jovens terão visões Aqui Deus está falando Das bênçãos espirituais de Deus Sobre a vida do seu povo Que daria ao povo Essas visões espirituais Em Abacuque Antes em 2.3 Depois a visão Aguarda o tempo designado Ela fala do fim E não falhará Ainda que demore Espere-a Porque ela certamente Virá e não se atrasará A palavra de Deus Está dizendo Que a visão espiritual Ela fala de um tempo Determinado por Deus O tempo que Ele Determinou Para abençoar você E está dizendo Que você Vai esperar Porque sabe Que não vai falhar Visão espiritual Lhe dá visão do céu Você vai ver as coisas Com a ótica De quem sabe Que Deus está No controle da situação Quer ver um exemplo Do controle de Deus Na situação Segundo a Reis 6.17 O rei Assírio Ele queria prender Eliseu Que estava revelando Os planos dele Ao rei de Israel E cercou o lugar Com seu exército Onde estava O profeta Eliseu E Geasi Olhou E viu aqueles soldados Inimigos ali E falou Ai meu senhor Estamos cercados O rei da Síria Veio prender o senhor E aqui no segundo a rei 6.17 A palavra diz E Eliseu Orou Senhor Abre os olhos dele Para que veja Então o senhor Abriu os olhos Do rapaz Que olhou E viu as colinas Cheias de cavalos E carros de fogo Ao redor de Eliseu Quando o profeta Olhou Para as colinas Ele viu O exército inimigo Mas ele viu Um exército Muito maior Que era o exército De Deus Cavalos de fogo Cavaleiros de fogo Para protegê-lo Para guardá-lo E você Segue lendo isso aí Você vê que Os soldados inimigos Se tornaram inimigos Prisioneiros de Eliseu E Eliseu Nem assim os quis destruir Antes os alimentou E mandou de volta Para o seu senhor Isso é visão espiritual Visão espiritual É quando você sabe Que o Deus Que está Com você Nesta campanha Ele tem um tempo Determinado Ele está te dando Visão De você receber Aquilo que Para todo mundo Pode parecer impossível Mas para você Não é Porque você sabe Que Deus Vai te dar Porque ele é fiel Para cumprir Com tudo aquilo Que ele promete Então o primeiro passo É visão espiritual Vamos para O segundo passo O segundo passo É fé A fé Ela é o elemento Indispensável Para quem deseja Caminhar com Deus Romanos 10 17 Consequentemente A fé Vem pelo ouvir A mensagem E a mensagem Que é a palavra De Deus É ouvida Mediante a palavra De Jesus Cristo Eu vou ouvir A palavra Ou vou ler E vou tomar posse Dela Para mim A palavra de Deus Diz em Hebreus 3 Em 10 38 Que o meu justo Viverá da fé E se ele E se ele Recuar Não há alegria Na minha alma Por ele Então logo Eu vou entender Que se eu não Tiver fé Eu não Agrado a Deus E se eu não Agrado a Deus Claro que ele Não vai me Agradar também Então Entrar numa Campanha Sem fé Nenhuma Já é derrota Segundo passo Primeiro passo Visão espiritual Olhar as coisas Com a visão De quem Caminha com Deus Está com Deus Segundo passo Fé Segundo a Coríntios 5 7 Diz porque vivemos Por fé E não pelo que vemos A palavra de Deus Ela vem nos falar Muito da fé Dizendo que Quem não tem fé Não agrada a Deus Ora A fé É a certeza Daquilo que esperamos É a prova Das coisas Que não vemos Hebreus 11 1 Eu não vejo Você está orando Você está numa Campanha como esta Mas você Não está vendo O seu milagre Mas você crê Você espera Eu não estou vendo Mas eu estou esperando Eu sei que Deus Vai chegar Então eu estou Tranquilo Estou tranquilo Porque eu sei Que o Senhor Vai chegar Eu sei que o Senhor Vai me dar Aquilo que Ele Tem para mim Então vá guardando Primeiro passo Visão espiritual Segundo passo Fé Vamos ver o terceiro passo O terceiro passo É perseverar É a mesma coisa Que não desistir Não abandonar Eu sei Eu tenho certeza Que muitas pessoas Abandonam a campanha No meio da campanha Porque tem gente Que entra na campanha Querendo para amanhã O milagre As vezes a campanha Como esta Que tem 21 dias Esta vai até 25 dias A pessoa queria receber Na primeira semana Tem pessoas Que não são persistentes Não são perseverantes Elas não esperam O tempo de Deus Para as coisas acontecerem A palavra de Deus Diz em Tiago Capítulo 1 Versículo 3 Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança A prova da minha fé Se eu tenho fé Ela vai me trazer Perseverança Ela vai me fazer esperar Por quê? Porque eu tenho fé Se eu tenho fé Eu vou estar consciente De que Deus Ele tem muito para me dar Olha o que é que a palavra Diz Tiago Capítulo 1 Versículos 2 3 e 4 Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produz perseverança E a perseverança Deve ter ação completa Afim de que vocês Sejam maduros E íntegros Sem que falte A vocês coisa alguma Aqui o irmão De Jesus Cristo Tiago Está dizendo assim Vocês têm que ser Perseverantes Não podem desistir É o terceiro passo Eu não vou desistir Eu entrei nessa campanha Eu vou até o final Ah, o pastor aumentou Mais quatro dias Era 21 dias Agora é mais quatro É 25 Ah, larga isso para lá Perdeu a benção Perdeu a benção Precisa ter perseverança Vamos para o quarto passo Sabedoria Sabedoria para saber Que Deus é Deus Para saber que Deus Ele vai lhe dar Aquilo que seu coração quer Sabedoria para saber Que a sua benção Ela não será do tamanho Do que você imagina Será maior Sempre maior Provérbio 16, 9 Diz Em seu coração O homem planeja O seu caminho Mas o Senhor Determina os seus passos Eu posso estar planejando Uma coisa E Deus vai fazer outra Deus diz o que? Eu é que sei Os pensamentos Que tenham respeito De vós São pensamentos De paz E não de guerra Para vos dar O fim que desejais Então eu tenho Que sentir prazer Em estar na presença De Deus Eu estou pedindo algo Mas eu sei Que Ele nunca vai fazer algo Menos do que O que eu estou pedindo Olha o Salmo 37, 4 Deleita-te no Senhor E Ele atenderá Os desejos Do seu coração Tenha prazer Em estar com Deus E Ele vai realizar Aquilo que deseja Do seu coração As pessoas Que são perseverantes Eu tenho testemunho De irmãs aqui Que participaram De três campanhas E na terceira campanha Começou a receber O que estava pedindo Na primeira Outras pediram Nas três E só receberam Na terceira Campanha Isso é Sabedoria Poxa Não deu nessa Entrou outra Eu vou entrar também Eu vou Continuar da batalha Em Provérbios 19 e 20 A palavra de Deus diz Ouça conselhos E aceite instruções E acabará sendo sábio Eu estou aqui Dando conselhos Na palavra de Deus Mas tem gente Que não aceita Você vai fazer o que? Nada Você vai continuar Mostrando a palavra Falando de sabedoria Olha aqui Provérbios 3,13 Como é feliz o homem Que acha sabedoria O homem que obtém Entendimento Eu tenho que ter Entendimento das coisas Para compreender O que é que Deus Tem para a minha vida Porque se eu não tiver Esse entendimento Nada vai me adiantar Está certo? Então nós tivemos Aqui como? Nós tivemos A visão espiritual Primeiro passo A fé O segundo A perseverança O terceiro Sabedoria O quarto E o quinto É humildade Humildade É o que muita gente Não quer ter Muitas pessoas Pedem as coisas A Deus Para humilhar É exatamente isso Que você está ouvindo Tem muita gente Que pede as coisas A Deus Para humilhar Para pisar Nas pessoas Tem ou não tem? Elas querem Serem beneficiadas Dizem Eu quero que o Senhor Me dê isso Quero que o Senhor Troque o meu carro Quero que o Senhor Me dê uma casa Quero que o Senhor Me dê isso Uma promoção No emprego Quero passar no concurso Quero isso Quero aquilo Quero ser curado Quero não sei o que Não sei o que Pede tudo Primeiro Não pede para as outras pessoas Só pede para si Não lembra Às vezes Nem dos familiares Mais íntimos Para orar Por eles também Fica pedindo para Deus Tudo no mundo E não lembra Que Deus é pai de todos Então Deus não vai Dar uma benção A um filho Para ele massacrar Outro filho de Deus A outra filha de Deus Claro que não vai O Senhor não vai fazer isso Ele quer que você Tenha humildade Para quando receber Aquela benção No lugar de você Querer subir nas pessoas Humilhar as pessoas A sua oração Seja uma oração Para dizer Deus O Senhor me dê Dê a fulaninha também Abençoe fulano também Deus Abra a porta para ela Pai Tenha misericórdia Mateus capítulo 5 Versículo 5 No sermão da montanha Jesus falou Bem-aventurados os humildes Pois eles receberão A terra por herança Filipenses 2,3 Paulo falou Não façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considera os outros Superior a você mesmo Às vezes a pessoa Quer ter a benção Para se sentir superior As outras pessoas Aí como é que fica O coração de Deus Não fica feliz Muitas pessoas Têm as suas bênçãos Bloqueadas Por causa disso Provérbios 22,4 Diz A recompensa da humildade E do temor do Senhor São a riqueza A honra E a vida Nós precisamos ter Um coração de criança Mateus 18 Versículos 3 e 4 Jesus disse E disse Jesus Eu asseguro que A não ser que vocês Se convertam E se tornem como criança Jamais vão entrar No reino dos céus Portanto Quem se faz humilde Como esta criança Este é o maior No reino dos céus Nós precisamos Ter humildade Deus me deu Porque ele é bom Não porque eu mereço Porque tem muitos Olha Tem muitos irmãos Nas igrejas E fora das igrejas Recebendo bênção E achando Que é o Bambambam Que é o Todo poderoso Que Deus abençoa Só a eles E não é isso Que Deus se agrada De ouvir Da boca dos seus Filhos E das suas filhas Nós precisamos Ter humildade E a humildade Ela é algo Extraordinário Aos olhos de Deus Vamos agora A O sexto passo Gratidão Um coração grato Deve ser realidade Na vida de todo crente O Salmo 92 Versículos 1 e 2 O salmista diz Como é bom Ele está dizendo Como me dá prazer Render graças ao Senhor Ele está dizendo Agradecer a Deus Cantar louvores Ao nome do Altíssimo Anunciar de manhã O seu amor leal E de noite A sua fidelidade Ele está dizendo Como é bom Agradecer a Deus Eu devo agradecer a Deus Só quando eu recebo bênçãos Não A minha gratidão a Deus Ela é por tudo A Bíblia diz Que nós devemos Dar graças em tudo Tem gente que só agradece Quando está Com dinheiro na conta Com a bênção na mão E tem que estar na mão Tem que estar vendo Tem que estar tocando Para poder agradecer Passou disso É tristeza Fica triste Não glorifica Não abre a boca Para nada Mas na hora Que recebe a bênção Está errado Em 1 Tessalonicense 5,18 A palavra de Deus diz De graças Em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para com vocês Em Cristo Jesus De graças a Deus Por tudo Agradeça a Deus Por tudo que Ele tem feito É essa vontade de Deus Que nós tenhamos Um coração cheio de gratidão O Salmo 103,2 O salmista diz Bendiz a minha alma Não esqueça de nenhum Das bênçãos de Deus Nós precisamos ter Esse coração Cheio de amor Então o primeiro passo Visão espiritual Segundo passo Fé Terceiro passo Perseverança Quarto passo Sabedoria Quinto passo Humildade E sexto passo Gratidão Como Deus é feliz Com seus filhos e filhas Que agradecem a Ele A gratidão A gratidão Ela vem De uma maneira tremenda Nós temos um registro Na Bíblia De uma mulher Que ficou conhecida Como a viúva de Sarepta E essa mulher Ela recebeu Do profeta Elias Algo que A maioria Das mulheres Não faria Quando o profeta Chega na casa dela Depois de três anos E meio de seca Sem chover Numa terra árida Como a terra de Israel Não tinha nada Quando o profeta Chega lá Ela só tinha Um restinho De farinha E um restinho De azeite E quando ele chega Ele encontra ela Pegando uns cavaquinhos De pau E diz pra ela O que é que você está fazendo Ela diz Eu estou aqui Juntando dois cavaquinhos De pau Para fazer um fogo Vou fazer um bolinho Ali Só tenho um restinho De azeite Um pouquinho De farinha Vou fazer Um bolinho Pra mim e meu filho Comer e depois Vamos morrer Porque não tem mais comida Ela está dizendo Não tem mais nada Ela já não tinha mais nada Aí o que o profeta diz Muito bem Vá E faça primeiro Pra mim Essa palavra É uma palavra Muito forte E como é que você diz Pra uma mulher viúva Que está dizendo Que está preparando O último pão Que tem Para comer com o filho E morrer Se ela está Acabando de dizer Que vai fazer Um bolinho Pra ela E pro filho Pequeno E morrer de fome E você diz Me dê um pedacinho E faça pra mim Traga primeiro Pra mim Ele pediu primeiro Pra ele Traga primeiro Pra mim Esse primeiro É muito importante E aquela mulher Foi porque O profeta Usou o nome de Deus Dizendo que era Deus que estava Mandando ela fazer Ela vai lá Faz Traz um copinho Com água O profeta Diz Bota aqui na minha mão Você vê que era Um bolo pequeno Um pão pequeno Feito de farinha Com trigo Farinha de trigo Com óleo Botou na palma Da mão dele Ele comeu Bebeu aquela água Quando ela voltou Pra cozinha Pra fazer o restinho Pra ela e pro filho A farinha A panela Tava cheia De farinha E a boticha Cheia de azeite Nunca mais faltou Até o dia Que ela Plantou e colheu Em Israel Porque eu estou citando Essa passagem bíblica Pra você entender Que quando nós Fazemos pra Deus Ninguém faz em vão Ninguém serve a Deus Em vão Não existe nada Que você faça Pra Deus Que você não tenha Recompensa Porque a palavra Diz que Deus É galardoador O que é galardoador? Galardoador É quem tem galardão É quem tem recompensa É a Bíblia que diz Que ele é galardoador Galardoador Daqueles Que o temem Ou seja Daqueles que o obedecem Daqueles que recebe A sua palavra E faz Muitas pessoas Recebem Eu recebi pouco E segura Não tem coragem De abrir a mão Pra abençoar A obra de Deus Não tem coragem De abrir a mão Pra abençoar Ninguém Prefere reter Segurar Se aquela mulher Dissesse Não Não posso fazer Isso pra você Não É eu e meu filho Só tem um restinho Não tinha havido Multiplicação Da farinha Nem do azeite Na vida dela Mas como ela disse Sim Foi lá e fez E trouxe Ela teve a multiplicação Para sobreviver Com seu filho E ser abençoada Não faltou mais Nós temos que entender Os preceitos de Deus Para andarmos nos seus caminhos E ouvirmos o que ele diz Tem muita gente Que dizima Que oferta Aí porque passa Uma crisezinha Para de dizimar E de ofertar Como se Se dissesse Não, eu estou dizimando Não está acontecendo Nada na minha vida Eu vou parar É uma das decisões Mais erradas Que você faz Porque dizimo É prova de fé É prova de gratidão A Deus Dizimar É prova que você Está dizimando Está ofertando Para ajudar A obra de Deus E que você Será recompensado Mas se houve Qualquer contratempo E eu não fui recompensado Continue dizimando Continue ofertando Faça como a viúva De Sarepta Porque Deus Vai chegar no tempo Dele e abençoar A Bíblia Sagrada Diz que Deus Prova a fé da gente É a mesma coisa De pessoas Que tem voto Faz um voto Com Deus Deus abençoa Concede o que ela quer Mas ela arranja Qualquer pretexto Para não cumprir o voto Não é É porque eu pensei Que ia vender por tanto Mas só foi tanto Então eu não sou Obrigado a pagar o voto Esquece que fez o voto Com Deus Esquece que quem fechou O negócio Por um valor menor Foi você Então Deus Deus vai tratar com você Pode ter certeza disso Pode ter certeza absoluta Deus vai tratar com você Então nós precisamos Ter uma direção De Deus Para não incorrermos No erro De fazermos aquilo Que não agrada ao Senhor A igreja está me entendendo Do que eu estou falando Se eu sou fiel a Deus Deus é fiel a mim Lá no capítulo 5 A partir do versículo 4 De Eclesiastes Deus vai fazer uma advertência Muito grande A quem não tem compromisso Com Ele O que é não ter compromisso Com Deus É você prometer E não cumprir É você dizer Que faz E não fazer É capítulo 5 Versículo 4 Diz Quando a Deus Fizeres algum voto Não tardes em cumpri-lo Porque Deus Não se agrada de tolos O que votares Paga-o Melhor que não votes Do que votes E não pagues No versículo 6 Diz Não consintas Que a tua boca Faça pecar a tua carne Nem digas Na presença do anjo Que foi um erro Porque razão Deus se iraria Contra a tua voz E destruiria As obras das tuas mãos Ele está dizendo Não adianta você dizer Depois que se arrependeu Do que falou Ah eu me arrependi Eu fiz esse voto Mas Não era isso que eu queria Eu não vou pagar não Muito bem Pois então se prepare Para pagar o preço E pagar dez vezes mais Do que eu voto Porque nada Do que você fizer Não vai dar certo Que a própria palavra Está dizendo Que Deus Vai destruir As obras Das suas mãos Temos que ser fiel Com Deus Em meio a tudo isso A fidelidade a Deus Se você está Numa campanha De bênção Como essa E você não é fiel A Deus Como é que você Pode exigir Que Deus lhe dê Alguma coisa Não pode né Você vai ter que Concordar Que não pode exigir Nada de Deus Por que? Porque você Não deu nada a Deus Você não foi fiel Você fez raiva A Deus A palavra diz Aí no versículo 6 Que ele se ira Ele vai ficar com a ira Ele ficou com raiva Quando Deus se ira Ele ficou com raiva E a raiva de Deus Ela não é uma raiva Sem lógica Como é a nossa raiva Que se aborrece Qualquer coisa não Deus só se aborrece Quando a gente Não cumpre Aquilo que prometeu a ele Muito bem amados Nós vamos fazer uma oração E amanhã Sexta-feira O ato profético Você vai fazer Na sua casa Está com problema No casamento Coloque sua aliança Está pedindo bênção Deus resolver algum problema Na família Coloque o nome da pessoa Bote no papel Eu quero que vocês coloquem Em cima da sua Bíblia Na hora do ato profético Nós vamos ungir as mãos E vamos colocar Sobre aqueles problemas Sobre fotografia Bota fotografia De pessoas viciadas Pessoas dependentes Pessoas no pecado Coloque lá Pessoas doentes Com enfermidade Coloque lá Se essas pessoas São pessoas que você ama E você quer a cura Para elas Você está pedindo a Deus A cura Coloque lá Coloque seus problemas Boletos bancários Coloque talão de cheque Coloque suas contas Coloque tudo Na presença de Deus Nós vamos fazer Como fez o rei Ezequias Vamos colocar tudo Na presença de Deus Eu vou estar lá Em nome de Jesus Se o Senhor me permitir Estarei na igreja Pão da Vida Sede Ali no Na frente Do santo dos santos Da igreja Do púlpito E os irmãos Como sempre Eles colocam lá E nós vamos orar Eu e a pastora Jossanete Para abençoar Esse momento Que é um momento Maravilhoso O momento do ato profético O ato profético É quando você faz algo Dizendo para Deus Eu creio que o Senhor Vai resolver E eu estou colocando Aqui nos teus pés Diante do Senhor O meu problema Minha situação Para que o Senhor resolva Seja ela o que for Tem gente que está com depressão Tem gente que está Bota o nomezinho lá Fulano e tal Bota lá Tem fotografia dela Coloca lá Nós vamos fazer Um ato profético Maravilhoso Para Deus abençoar Nossas vidas Entendeu então Quais são os passos Só Relembrando Visão espiritual Fé Perseverança Sabedoria Humildade E gratidão E o que é que nós vamos fazer agora? Agora vamos orar Agora a gente vai orar E nessa oração Nós vamos dizer Senhor Deus Tu és o Criador dos céus e da terra E nada Deus Pode passar por cima Do teu desejo O desejo do teu coração E a nossa oração Pai querido Deus amado É para que o Senhor Visite o coração De cada um dos teus filhos e filhas Que estão conosco Nesta campanha Os conscientizando Da importância Deus De estar Na tua presença Fazendo a tua vontade Durante esta campanha Pai querido Que possam viver na alegria Do teu santo espírito Entendendo Deus Os teus preceitos Entendendo Deus Que quando fazemos Aquilo que agrada Ao teu coração Recebemos também O que agrada Ao nosso coração Pai eu sei Que nessa campanha Tem muita gente Pedindo libertação Das drogas Libertação Do adultério Mulheres pedindo Que seus maridos Sejam libertos Das mãos Das amantes Do pecado Pai eu sei Que o Senhor Pode resolver tudo Na hora Que o Senhor quiser Então Paisinho querido Abre as portas De emprego Enche os celeiros Das famílias Abençoa a vida espiritual Da família Tem tantas mães Preocupada com seus filhos Fora da tua presença Mas Deus Tu és o Deus Que pode todas as coisas É por isso Que nós estamos Pedindo Deus Em nome de Jesus Visita teus filhos E filhas Com grande poder E glória Consentindo Senhor Que eles alcance Da tua parte Misericórdia Para receberem As tuas bênçãos Paisinho Abençoa nosso Brasil Abençoa nossos irmãos Nossas ovelhinhas Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que mantêm tua obra Abençoa Deus Abençoa os que tem votos E propósitos com ela Abençoa todos Meu Deus No nome de Jesus Cristo Nós pedimos E agradecemos Muito obrigado Senhor Glórias ao nome Santo de Jesus Muito obrigado Por tudo Pai Meus amados irmãos Amanhã o ato profético Viu Não esqueça Amanhã O ato profético No pocinho de Jacó Você vai fazer Na sua casa E nós na igreja Venha estar conosco Se você pode vir para a igreja Se não pode Faça na sua casa E Deus nos dará a vitória Fiquem todos na paz Debaixo da santa e maravilhosa Cobertura Do Espírito Santo de Deus Deus abençoe Inscreva-se no canal E compartilhe Marque o sininho Para receber as notificações